Então bora lá galera, teste de microfone para mobile royale, pode mais ver no mobile, vamos ver onde vamos cair aqui Então, cair em qualquer lugar Vou clicar os cachinhos aqui Vamos lá Dura saber identificar as armas diferentes Acho que é bot E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí